O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão You pop was on the show, you pop was on the show